Vem aí, mais uma edição do maior evento de estética do estado de Rondônia, o sétimo Bernotox, de 16 a 20 de outubro. Aproveite uma semana de condições exclusivas, aplicação segura e natural de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico. Renove sua beleza e autoestima. Todos os procedimentos são realizados pela conceituada doutora Tati Berno. Ligue e garanta hoje mesmo o seu horário na semana mais disputada do ano. Três quatro quatro um oitenta e um vinte e seis. Clínica Tati Berno.